Fala galera do YouTube, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concurso, prazer estar com você, meu nome é Breno Fraga, sou policial penal de Minas Gerais, vamos junto rumo à aprovação da Polícia Penal, saiu o edital 600 vagas para Sejus, edital tão aguardado, banca e bade. E esse edital veio um pouco confuso na questão dos direitos humanos, então nós vamos analisar aqui cada ponto dos direitos humanos, do que que se trata e pra você que tem o curso aí do Vale Concurso, onde é que está localizado essas aulas aí, bacana? Lembrando que aqui nós vamos trazer também dicas de alguns pontos aí dos direitos humanos aqui no nosso canal, então já se inscreve aí, deixe seu like, ativa o sininho de notificação, juntos rumo à aprovação, bacana galera? Bora lá então? Então tá na tela pra você, direitos humanos, aula zero, o que estudar desta matéria, como é que a gente vai trazer pra você aí, o que que a IBAD propôs, como é que isso tá dentro da nossa plataforma, como é que você encontra isso, do que que se trata cada ponto pra gente estudar de maneira mais objetiva, de uma maneira mais didática aí, beleza? Deixa eu colocar aqui então os pontos do direitos humanos, né? Então isso aqui é um print, né? Eu peguei o edital e verticalizei ele aqui, né? Dos direitos humanos, tudo isso aqui são os direitos humanos, bacana? Então do que que se trata cada pedaço, cada ponto aqui? Vamos lá, primeiramente, deixa eu apagar isso daqui pra gente entender cada ponto, cada detalhe dos direitos humanos, que às vezes vem um pouco complicado aí de entender, né? Essa primeira parte aqui, ó, podemos dizer, isso aqui, você vai estudar dentro de teoria dos direitos humanos, ok? Teoria dos direitos humanos. Na data de hoje, essa aula está antiga e será regravada. Então dentro do curso, você que tá assistindo o curso aí, nós vamos regravar toda essa parte aí, onde nós vamos, né? Já tem aí dentro dessa teoria dos direitos humanos, mas nós vamos fazer de uma maneira mais atualizada, porque a doutrina mudou algumas concepções aí e veio, né? Uma certa doutrina aí, que é essa daqui, que não foi citada dentro da teoria, universalismo e o relativismo cultural, tá? Mas de todo modo, vamos entender aqui cada ponto, ó. Primeiramente, introdução, conceito, né? Que já tem aqui dentro de definição, conceito de direitos humanos, o desenvolvimento histórico, que seria aqui a evolução histórica dos direitos humanos, quais foram os principais documentos, tratados de direitos humanos, as principais revoluções, as principais conquistas durante todo esse desenvolvimento, durante toda essa afirmação histórica. Então tudo isso tá dentro de evolução, afirmação histórica, que você estuda dentro da teoria dos direitos humanos. Beleza? E aí, né, vamos dar ponto principal aqui, claro, a nossa DUDH. Então é interessante você conhecer a DUDH, pelo menos não precisa de conhecer o inteiro teor dela, mas pelo menos saber quem é a DUDH, qual é a força jurídica que ela tem, se ela tem alguma força jurídica ou não, quando ela foi criada, que no caso é 1948, no pós-segunda guerra mundial, que foi através da ONU, num pós-carta das Nações Unidas de 1945. Então tudo isso a gente fala, né, na aula, mas vamos regravar esse ponto aí pra falar, né, de uma maneira melhor pra você ainda essa semana. Tá na data de hoje, ainda essa semana estará disponível pra quem tem a plataforma aí e vamos tentar trazer também aí algumas dicas com relação a isso. Aí nós temos aqui uma doutrina, né, esse universalismo e relativismo cultural, né, são as correntes universalistas e relativistas, vamos falar sobre esses pontos que não é citado na aula, mas vamos tratar sobre esse ponto com bem detalhes aí, né, inclusive com questões, né, tem muitas questões aí cobradas em prova, principalmente pela banca FGV, a FGV já cobrou algumas questões relacionadas a essa parte. E aí nós temos aqui os Tratados de Direitos Humanos e a Constituição Federal. Aí aqui é interessante você olhar o quê? O nosso artigo 5º, no seu parágrafo 3º. Então no artigo 5º, parágrafo 3º, que você vai descobrir como os tratados internacionais são incorporados no Brasil, quando ele é de direitos humanos, qual a equivalência que ele tem na nossa famosa pirâmide da hierarquia das normas, né, opa, pera aqui, a pirâmide de Hans Kelsen, onde a Constituição está no máximo aqui, e nós vamos aqui separando a nossa pirâmide. Então é também comentado isso na nossa aula, né, de introdução ao direito constitucional, na nossa aula de teoria dos direitos humanos, mas nós vamos também trazer de uma maneira mais clara para você para esse concurso aí, que veio cobrando cada um desses detalhes. E aí a gente passa aqui para o nosso próximo ponto, que seria, né, então beleza, aqui você estuda dentro dessa teoria dos direitos humanos, tá? Além disso aqui, né, é mencionado dentro da teoria o nosso Tribunal Penal Internacional, o TPI. O TPI, ele foi instituído pelo Estatuto de Roma. Então quando você vê aí Estatuto de Roma, está sendo falado o TPI. Então o Estatuto de Roma, ele é um pouco grande. Não é necessário você estudar todo o Estatuto de Roma. Se você tem um tempo, tá com um tempo legal para estudar para o concurso, estude todo o Estatuto de Roma. Lá você vai conhecer as competências do TPI, quando ele foi criado, onde é a sua sede, quais são os efeitos da condenação, quais são os crimes que ele julga. Então acredito eu que é isso que a banca vai cobrar. Acredito eu que é isso que a banca vai analisar. Mas a gente vai tratar, a gente já fala sobre isso na teoria dos direitos humanos, né, a gente fala um pouco sobre o TPI, mas vamos falar um pouco mais sobre ele nessa regravação também de aula aí, tá? E vamos trazer também um pouco de dicas sobre o TPI também. Não é muito comum de cair em prova o TPI, tá? Salvo me engano, já caí em alguns concursos do Pará, não é muito comum de cobrar em prova. Aliás, PMPI. PMPI já cobrou o Estatuto de Roma, mas ele não é tão comum de aparecer em prova, ok? Além disso, a gente fala um pouco também sobre os órgãos de proteção. E a gente entra aqui, ó, né, esses órgãos de proteção dos direitos humanos. Quais são os órgãos de proteção dos direitos humanos? São órgãos que, de fato, como o próprio nome diz, é proteger, claro. Então nós temos o sistema global, que é a ONU, e os sistemas regionais. Quais são os sistemas regionais de direitos humanos? OEA, Organização dos Estados Americanos, ok? Nós temos o sistema regional africano, que é o mais novo, e o europeu, que é o mais antigo. O sistema africano e o europeu não é falado ainda na plataforma, mas nós vamos fazer, né, uma explanação sobre esses tópicos aí, tá? Então vamos falar. Geralmente em concurso, as bancas cobram a OEA, que inclusive, ela deu ênfase aqui, ó, a quem? Ao nosso sistema interamericano, né? Onde é que a gente aprende um pouco mais sobre o sistema interamericano? No Pacto São José da Costa Rica, ou também a Cade, né, conhecida como Cade, Convenção Americana de Direitos Humanos. Então lá na Cade, você aprende um pouco sobre direitos de primeira e segunda dimensão, direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, assim como também na DUDH. E aí, o que que a banca tá evidenciando aqui? Comissão e corte. Então o que que a gente tem que aprender aqui? Os artigos em relação... Salvo me engano, começa no 26 e vai até os 70 e poucos aí, mas tá no enunciado. Então o que que você tem que aprender aqui? Quem é a comissão? Quem é a corte? Quantos membros tem a comissão? Quantos membros tem a corte? Qual que é a competência da comissão e da corte? E quem pode acessar? Então, por exemplo, estes órgãos, eles protegem os direitos humanos. Então digamos que tivemos uma violação de direitos humanos. Quem pode ir lá fazer uma denúncia à comissão? Quem pode fazer uma denúncia à corte? Comissão, qualquer pessoa, grupo de pessoas, corte, apenas os estados-partes e a própria comissão. Então é isso que você aprende lá no Pacto São José da Costa Rica e provavelmente é isso que será cobrado em prova sobre a comissão e corte. Então assim, é interessante você estudar todo o Pacto São José da Costa Rica? Sim, porque ele vai falar de fato sobre direitos de primeira e segunda dimensão, que no caso são citados aqui. Direitos civis e políticos, que é os direitos de primeira dimensão ou geração, só que hoje a doutrina entende como dimensão. Direitos, ela prefere chamar dimensão, econômicos, sociais e culturais, que são direitos de segunda dimensão. Direitos de primeira dimensão, direitos que você nasce com ele, são direitos aí onde o Estado não precisa de certa forma agir, na via de regra não precisa de agir. E aqui são direitos que é necessária uma ação do Estado, ou seja, direito à saúde. O Estado tem que agir para te dar saúde, educação, ele precisa de agir, ele precisa de construir escola, ele precisa de contratar professor. Então isso, quais são esses direitos de primeira e segunda, é mencionado na Cade. Também é mencionado na DUDH, mas eu acho que não há necessidade de você estudar a DUDH, uma vez que a Cade já menciona os de primeira. Ela não menciona os de segunda. Os de segunda dimensão, a Cade não menciona, porque acaba ficando no protocolo de São Salvador. Que nós vamos falar sobre isso aqui dentro. Beleza? Falaremos brevemente quais são os direitos de primeira e de segunda. Então, eu assim, haja vista a data da prova, não há necessidade de você aprofundar em direitos de primeira e segunda dimensão lá na Cade. Ah, deixa eu estudá-los aqui. Até porque falaremos na teoria, já está aí para você, mas falaremos mais ainda, né? Vamos falar um pouco mais aí com algumas atualizações sobre esses direitos aí de primeira e segunda dimensão. Beleza? Então, aqui estudaremos esses órgãos de proteção. Lembrando também do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Vamos falar sobre o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que é um órgão de proteção nacional. A gente vai mencionar ele também. Vai mencionar o africano e o europeu, dando ênfase à OEA, que é o principal que cai mais em prova aí. Bacana? E aí, temos aqui também na prova, falando sobre os direitos humanos e meio ambiente, que aqui já não seria a nossa terceira dimensão. Podemos dizer assim, a nossa terceira dimensão de direitos, que é mencionada aí na sua aula de Teoria Geral dos Direitos Humanos, mas vamos mencionar um pouco mais, porque também tivemos aí algumas atualizações de pensamentos com relação a isso, tá? Então, é falado aqui dentro também um pouco sobre esses direitos de terceira dimensão, direitos humanos e meio ambiente. Mas tivemos várias atualizações, que inclusive são possíveis temas de prova. Então, tivemos agora várias reuniões relacionadas aos países para o que fazer nos próximos anos sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, o meio ambiente que tem tido um reconhecimento muito grande com relação aos direitos humanos. Eu acredito que a questão racial, a banca vai cobrar com base na lei de racismo. Acredito eu que aqui, o que ela quer pegar para você é a lei de racismo. E aí, vamos dar ênfase aqui, lá na lei de racismo, sobre a injúria racial que entrou, hoje ela está dentro da lei de racismo, e a homofobia, que é equiparada ao racismo. E lembrando que a lei de racismo, ela foi atualizada, aí na plataforma já está com atualização de 2023, beleza? Então, eu acredito que aqui, quando você fala de direitos humanos na questão racial, a banca vai te cobrar justamente lei de racismo. E você entender um pouco sobre a injúria racial, sobre quando surgiu a lei de racismo, que a gente fala tudo isso lá na lei de racismo, e principalmente sobre essa decisão de 2019, que caiu no concurso da Polícia Militar da Bahia, como tema atualidades, que está cobrando o seu edital atualidades. Então, lá na atualidade, lá na época, no concurso da Bahia, caiu perguntando qual que era a jurisprudência que entendia aí a homofobia foi enquadrada em qual lei? Aí era lá, letra A, racismo, B, tortura, salvo me engano era isso. Mas, enfim, caiu na Polícia Militar da Bahia, querendo saber de você no tema atualidades, sobre a injúria, a homofobia ser equiparada ao crime de racismo, isso foi em 2019, e é falado na lei de racismo. Então, acredito que essa questão racial seria mais a própria lei de racismo. Assim como a perspectiva de gênero, talvez seja falada um pouco na Maria da Penha. Tanto a perspectiva de gênero, você pega aí a violência, por exemplo, da Maria da Penha entre casais homofetivos, ela acontece ou não, e aí o professor fala sobre isso na lei Maria da Penha, que está também disponível para você, bem como direitos humanos e orientação sexual. Aqui, nós vamos aprofundar mais em uma aula específica do tema LGBT, o QIA+, hoje está aí essas siglas, LGBTQIA+, e algumas letrinhas aí também. Então, nós vamos tratar uma aula justamente sobre os direitos alcançados pela população LGBTQIA+. E aqui, muita doutrina e muitos concursos entendem alguns grupos, chamam alguns grupos como grupos vulneráveis, que são os idosos, alguns entendem como as mulheres, as crianças, e a população LGBT, o índio, o negro, o idoso, eu já falei do idoso, né? E ela justamente fala sobre a questão indígena também, né? Aqui nós temos os direitos humanos e a questão indígena. Então, a questão racial, até aqui, a questão racial, perspectiva de gênero, direitos à questão indígena e orientação sexual, vamos tratar justamente dos grupos vulneráveis, tá? Dos grupos vulneráveis. Não sei o momento que você está assistindo essa aula dentro da plataforma, mas ainda essa semana estará disponível para você aí a questão dos grupos vulneráveis e vamos tratar também aqui uma dica bacana sobre grupos vulneráveis aí, até porque é tema de prova, né? É tema de prova, é... Caio, aparece bastante em prova, ou até mesmo na questão da atualidade aí pra você, tá? E aí nós temos aqui outro tema de prova importante, que é o direito internacional humanitário e dos refugiados. Principalmente, né, é atualidade demais, você pega, por exemplo, os refugiados da Síria e hoje no Brasil, os refugiados do Afeganistão. Então, isso aí já é tema atualidade pra você, que nós vamos tratar aqui dentro dos direitos humanos, mas você já estará estudando atualidades e vamos entender também sobre os direitos, o reconhecimento dos direitos humanos para essa questão, para a questão internacional aí dos refugiados, ok? Então, isso será tratado ainda essa semana sobre este tema. E aí nós temos o direito, o que acontece? Ele vem mencionando aqui alguns direitos, ó, a vida, a liberdade e a integridade pessoal. Isso aqui também está lá, tanto no Pacto da Costa Rica, quanto na DUDH, quanto na Constituição, artigo 5º. Só que aí nós vamos falar sobre esses direitos aqui, na teoria dos direitos humanos, ok? O tema violência urbana é tema de redação, tá? É tema de atualidades, vamos tratar sobre isso, vamos tratar justamente sobre a questão, né? Um tema muito importante sobre o STF proibir, na época do Covid, a ação da Polícia Militar do Rio nas favelas. E aí nós já adentramos aqui também nos direitos das pessoas de favelas, que também são grupos vulneráveis, reconhecidos pelos direitos humanos. Então, nós vamos tratar sobre tudo isso dentro do tema violência urbana, também ainda essa semana pra você aí, esse tema aí. E aí ele repete, de certa forma, o desenvolvimento dos direitos humanos, esse tema aqui, ele meio que está repetindo, né? O desenvolvimento, ele está repetindo aqui, né? A diferença é que aqui ele vai falar mais da evolução histórica, das datas, dos principais tratados, e aqui embaixo, nesse desenvolvimento dos direitos humanos, nós vamos, de fato, tratar dessas partes mais atuais, né? O reconhecimento dos direitos humanos com relação à identidade de gênero, com relação aí à questão ambiental, dentre outros aspectos aí, beleza? Então é isso que nós vamos tratar em cada ponto dentro dos direitos humanos. Ficou um pouco rabiscado aí, mas qualquer dúvida você volta à nossa aula aí. E é claro, né? Ficou com dúvida ainda? Deixa eu agora colocar aqui, ó, de uma outra cor, pra destacar, ficou com dúvida ainda? Me chama aqui, ó, no Fraga BFC. É o meu Instagram. Beleza? Meu Instagram está aí pra você. A gente vai tirando a dúvida aí, a gente vai batendo um papo sobre esses direitos humanos aí, tentando entender um pouco mais aí, tá? Dando ênfase bacana aqui a esse aqui, ó, vamos estudar bastante esse aqui, tá? Que tem caído muito nos concursos Universalismo e Relativismo Cultural. É um tema que cai muito em concurso de nível superior, nem sei porque que a banca trouxe aqui num concurso de nível médio. Mas se ela trouxe, a gente tem que estudar. Vamos analisar esses pontos aqui e perceber o que pode cobrar em prova, pelo menos, né, entender um pouco sobre essa temática aqui. Bacana, galera? Então, basicamente, seria isso, né? Acho que não ficou nada pra trás aqui, não, né? Acho que eu trouxe toda a questão pra você aqui pra dar um direcionamento nos nossos estudos através da nossa plataforma. Você que tá me vendo aí, que precisa de um direcionamento, nós vamos, né, colocando tudo isso na plataforma, adequando aí ao edital. Bacana? E aí, como eu falei, dúvida? Atendimento do Vale Concurso. Algum lugar desse vídeo, talvez apareça o atendimento, lá em cima no módulo aluno, aqui embaixo no vídeo, você tem o atendimento do Vale Concurso ou pode chamar também pelo Instagram. Beleza, pessoal? No mais, é isso aí. Espero que você tenha um excelente estudo, tá? Foca bastante nesse concurso. O prazo do edital à prova não foi muito grande, mas também não é um prazo curto demais. Então, dá pra você estudar com tranquilidade. O Direitos Humanos parece que é muito grande, mas não é, beleza? Não é muito grande. Em muitas das vezes, é que ele tá dentro de outra norma, como eu falei, Maria da Penha, o racismo, dentre outros aí, a própria tortura, é uma temática um pouco voltada pra violência urbana, dentre outros aí. não precisa de estudar determinadas normas por completo. Como eu falei, o Estatuto de Roma, ele tá disponível, mas não é necessário estudar ele todo. Assim como a Cade também. É bom você conhecer a corte, a comissão apenas. Pelo menos é o que a Banco tá cobrando aqui. Você precisa estudar Direitos Civis e Políticos de primeira, Econômicos Sociais e Culturais de segunda, mas vamos falar sobre isso na teoria. Você tem muito tempo? Tá com tranquilidade? Consegue estudar bastante? Veja a Cade toda aí, ela menciona bastante os de primeira dimensão, os de segunda ela não fala, vai lá no protocolo de São Salvador, não precisa estudar ele, aí nós vamos falar sobre o segunda lá na teoria. Show de bola? Bacana, galera. Então é isso aí, tá? Sucesso pra você. Volta o vídeo, vai vendo aos poucos, né? Pausadamente, tranquilidade aí. O que não pode é deixar de estudar. Grande abraço pra você, sucesso, fique com Deus, aqui vale a pena. Tamo junto, galera. Tá aí mais uma vez? E não esquece não, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, vamos trazer dicas pra você de concurso, dicas aí pra Polícia Penal e Espírito Santo, principalmente Direitos Humanos, vamos pegar alguns pontos aqui, tá? Mas como eu falei aqui na plataforma, temos a plataforma que a gente oferece ao aluno, vamos gravar isso aqui na plataforma primeiro, mas vamos trazer também aqui no nosso canal do Vale Concurso, alguns temas aí, e temas de redação também, principalmente temas voltados a parte do sistema prisional e dos direitos humanos. Show de bola? Então, até mais. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL